Ó, eu vou falar um negócio que vai parecer que é polêmico quando eu falar, mas que se você for olhar bem, não é polêmico coisa nenhuma. Acho ótimo fugir das coisas de vez em quando, no sentido de pegar distância. Sabe essa coisa de que, ah, você não pode fugir dos seus problemas, e realmente, né, não tô falando que você vai se isentar da responsabilidade de colher o que plantou, né, porque a gente planta coisa e depois tem que colher. Mas assim, às vezes, você tá enfiado numa questão, num problema, em qualquer âmbito da vida, e aí você tá tanto enterrado em cima daquilo que às vezes você precisa pegar distância pra conseguir, sabe? Não é nunca mais encarar os seus problemas, mas assim, tem aquele problema que tá enterrado e você bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça... Pega uma distância, se der. Porque às vezes não dá pra pegar distância mesmo, assim, são situações que as pessoas, de fato, ficam presas naquilo e não conseguem sair. Mas tem muita situação que você acha que não dá pra você sair só porque você não se perguntou, tipo, será que dá pra eu sair? Aquelas coisas que você meio que, ah, não, isso é assim mesmo. E aí tem um dia que você fala, não, peraí, é assim mesmo? E se não for assim? Eu posso... eu posso... mudar esse negócio? Porque se tem uma coisa na sua vida que você gostaria de mudar e você só não está mudando porque você acha que não pode, é, eu, eu, eu procuraria ter muita certeza de que não pode, porque às vezes dá. E aí, se ficar parecendo que você tá fugindo, de repente, é necessário também nesse momento. Por exemplo, eu... exemplo besta, né? No retrasado, quando eu falei, chega, vou sair de São Paulo, vou entrar num carro e vou rodar pelo Brasil. E aí, muitas amigas falaram, Júlia, você não tá fugindo dos seus problemas? Tá fugindo de São Paulo? E aí, eu ficava... eu não me sentia fugindo. Mas quando começou todo mundo a falar que eu tava fugindo, eu falei, gente, será que eu tô fugindo? E aí, eu cheguei à conclusão de que eu tava fugindo de São Paulo. E que eu tava adorando fugir de São Paulo, porque assim, eu tenho que o quê? Ficar em São Paulo pra provar que eu consigo durar lá 10 anos, 20, 30? Acho que eu prefiro fugir de São Paulo. Se eu posso, eu posso, eu não tenho... A minha vida não tá presa lá. Eu posso, então... Fugir. E aí, coisas incríveis aconteceram na minha vida porque eu saí de São Paulo. E também porque eu fui pra São Paulo, porque tudo... Dependeu de tudo que aconteceu até chegar aqui, então assim... Mas se você tá aí, batendo cabeça há anos numa coisa, ou num relacionamento, numa carreira, sei lá... Ou em qualquer situação, uma amizade, qualquer coisa... Você tá batendo cabeça, tá batendo cabeça. Tentou por esse ângulo, tentou por esse ângulo, tentou desse jeito, tentou sair, tentou se aproximar... Tentou afastar um pouquinho, tentou duas vezes na semana, tentou... Todas as coisas que você tentou e não tá dando jeito... Gente, foge. Tudo bem desistir. Assim, se tá precisando de uma permissão de alguém, eu posso te dar, se você quiser. O povo fica falando que, ah, é muito fácil desistir das coisas. Fácil nada. Então, se você tiver com uma vontade louca de desistir de uma coisa antes dela virar um bolo de cocô... Por mim... Tchau, tchau!! Tudo bem.